Música Programa Vivendo Eu Conto Apoio Cultural Crianças inteligentes capazes de transformar o mundo Corte Mania O único salão de lauro de freitas com escova termoativada Tubidu Moda infantil Pra você que sabe ser criança Música Música Maravilha de Deus, mais um programa Vivendo Eu Conto Chegando aí na sua telinha Hoje nós estamos mais uma vez aqui no Colégio 2 de Julho Pra comemoração dos 81 anos de cultura, tradição e conhecimento Plantado e regado aqui pelos profissionais do Colégio 2 de Julho Você vai conferir tudo isso logo depois do nosso intervalo Música A churrascaria Tia Picanha, Lauro de Freita Convida a todos os seus clientes, amigos E quem tiver essas empresas para fazer a festa de final de ano Contamos também com uma excelente variedade de carne, salada Estamos agora com um buffet novo de sushi Temos sushi bar, variedade excelente de bebidas, vinho Venham fazer sua festa de final de ano Aqui na churrascaria Tia Picanha, Lauro de Freita Estamos aguardando vocês Música Olá, quero agradecer a vocês, nossos clientes que estão nos prestigiando ao longo desse ano E convidá-lo, pra você que está com a intenção de fazer sua festa de final de ano Sua formatura, seu aniversário, estou de portas abertas Música Aqui, variedade, qualidade e preço baixo caminham juntos Venha, estou lhe aguardando Música Olá, cliente de Tia Picanha, que esteve com a gente o ano todo Venha realizar conosco a sua festa de fim de ano Aqui no Tia Picanha, esse caminho de areia, você vai encontrar preço bom e qualidade Carnes nobres Nosso rodinho de pizza com 52 sabores Mais frango, calabresa, coração de frango É o melhor da cidade Neste fim de ano, a sua festa é aqui, vem pra cá Música 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 Fotobook, registrando a sua história Oi pessoal, eu quero apresentar pra vocês a Caramelado Dá uma olhadinha nessas tortas Na Caramelado, nós temos praticidade, pontualidade É só ligar e encomendar a sua festa Nós fazemos a sua festa Em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na empresa Nós estamos com você Ligue e peça na Caramelado É isso aí pessoal Com a Caramelado, a sua festa é muito mais festa Com a Caramelado, a sua festa é muito mais festa Irmãos confiantes, dirigamos a Deus nossos pedidos Para que Ele nos ajude A acolher o Seu Filho E a testemunhar a nossa fé Para que sejamos firmes na busca da justiça E que nossos estudos sirvam de instrumento Para que a busca da paz, do Espírito fraterno E do respeito a todos Em uma instituição que visa não só o crescimento acadêmico Dos seus alunos, mas também o crescimento como cidadão, como pessoa De cada um desses nossos queridos alunos Esperamos que o colégio possa continuar sendo influência para a nossa sociedade E que possamos formar aqui grandes homens e mulheres Para a construção de um mundo melhor Amém Aleluia 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 Aleluia, a Ti, ó Deus, real consolador, de firmo o fogo santificador, e nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia, a Ti, Deus trino, poderoso Deus, que está presente sempre junto aos Teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou Walter Fajardo, sou coordenador da pastoral voluntária aqui do Colégio 2 de Julho, e hoje nós estamos fazendo a celebração dos 81 anos do colégio. O colégio tem sido uma, tem tido uma grande importância na cultura de Salvador, e nós estamos muito felizes aqui de poder, mais um ano, estar colaborando e contribuindo para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Nós estamos ouvindo e vendo todo momento, pela televisão e no rádio, as notícias de uma grande crise econômica, é o assunto do momento. E sempre que uma grande crise se abate, ou ronda a nossa vida, a nossa casa, também se abate sobre as pessoas, a desesperança. As perguntas, indietações da alma. Nós somos assim. Eu quero dizer para você, já de início, que essa palavra que eu li, é uma palavra do profeta Jeremias, que foi profeta em Israel, no momento de extrema crise. O profeta Jeremias escreveu esse livro quando estava na Babilônia, em cativeiro. E olhava para trás, lembrando-se de dias maravilhosos que Israel havia experimentado. Meu nome é Itamar Santana Bezerra, eu sou ministro presbiteriano, e fui convidado para participar dessa festa, comemoração dos 81 anos dessa casa de ensino, tão reconhecida, tão prestigiada, da qual meus filhos estudaram aqui. e eu tenho muita alegria em estar aqui participando dessa festividade, para a alegria minha, a alegria dos presentes e para a glória do Senhor. Eu quero falar rapidamente que não só a comemoração, mas também o significado desse dia é muito elevado para todos nós, porque em tempos de muita ignorância, nós temos uma instituição que preza pelo ensino, pela educação e pela formação dos nossos filhos. Que Deus possa abençoar cada dia essa casa para que muitas outras pessoas recebam esse grande dom, com esse grande presente. Música 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 Te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Música Não sai daí não, que você vai continuar acompanhando essa festa, direto aqui do Vivendo Eu Conto. Música Música A churrascaria Tia Bicanha, Lauro de Freita, convida a todos os seus clientes, amigos, e quem tiver suas empresas para fazer a festa de final de ano. Contamos também com a excelente variedade de carne, salada, estamos agora com o buffet novo de sushi, temos sushi bar, variedade excelente de bebidas, vinho. Venham fazer sua festa de final de ano, aqui na churrascaria Tia Bicanha, Lauro de Freita. Estamos aguardando vocês. Música Colégio Perfil, um jeito inteligente de ser escola. Resfriar climatização. Soluções em climatização com tecnologia, vendas, instalação e manutenção. Música Olá. Quero agradecer a vocês, nossos clientes, que estão nos prestigiando ao longo desse ano, e convidá-lo. Para você que está com a intenção de fazer sua festa de final de ano, sua formatura, seu aniversário, estou de portas abertas. Música Aqui, variedade, qualidade e preço baixo, caminham juntos. Venha. Estou lhe aguardando. Música Vaga Luma Elétrica, levando luz à sua casa. Música Colégio 2 de Julho, 80 anos construindo educação. Música Olá, quente de Tia Bicanha, que esteve com a gente o ano todo. Venha realizar conosco a sua festa de fim de ano. Aqui no Tia Bicanha, esse caminho de areia, você vai encontrar preço bom e qualidade. Carnes nobres, o nosso rodinho de pizza com 52 sabores, mais frango, calabresa, coração de frango. É o melhor da cidade. Neste fim de ano, a sua festa é aqui. Vem pra cá. Música Fotobook, registrando a sua história. Oi, pessoal, eu quero apresentar para vocês a Caramelado. Dá uma olhadinha nessas tortas. Na Caramelado, nós temos praticidade, pontualidade. É só ligar e encomendar a sua festa. Nós fazemos a sua festa. Em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na empresa. Nós estamos com você. Ligue e peça na Caramelado. É isso aí, pessoal. Com a Caramelado, a sua festa é muito mais festa. Música 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 Quando o colégio completou 70 anos, ainda não existia a faculdade, foi produzido um livrinho, contando a história, mas de uma perspectiva narrativa. A vida do colégio do Rio de Janeiro. Música Entendemos que, aos 80 anos, não nos cabia... Música Música Obrigado.